Caríssimos amigos e irmãos, de 13 a 16 de setembro, aqui no Rio de Janeiro, no Centro de Estudos e Formação do Sumaré, teremos o nono seminário de comunicação de nossa arquidiocese, em que a preocupação com a questão digital, as novas tecnologias, serão sempre muito presentes. Realmente um encontro de especialistas, de professores, que querem aprofundar sobre tantos aspectos que hoje mexem com a nossa comunicação e que nos fazem pensar sobre o presente e o futuro da igreja na comunicação. Professores especializados, técnicos especializados, estarão conosco de 13 a 16, de terça a sexta-feira, no Centro de Estudos e Formação do Sumaré. Procure se informar e venha participar conosco. Além de ser um lugar aprazível, como é o Sumaré, será um momento de aprofundamento sobre as questões digitais, sobre a questão da comunicação e a nossa igreja inserida nesse contexto. É o nosso convite e a nossa alegria de poder proporcionar essa possibilidade a todos os comunicadores ou pessoas que pensam a comunicação ou que querem também se entrosar e conhecer um pouco mais a comunicação. São todos os convidados. Se inscrevam e venham participar. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe.